E aí família, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de todas as transações de jogadores ainda vindas, tudo relacionado ao Palmeiras, ao seu clube do coração. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só baixar, o aplicativo é totalmente gratuito, tem para Android e tem para iOS, tá bom? Então é só baixar, agora solta a vinheta e vamos aí para as notícias de hoje, que as notícias são boas, então fiquem comigo aí até o final do vídeo. Bom, então sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal, eu peço que você que está assistindo o vídeo aí e não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho da notificação também que eu trago informações e notícias do Palmeiras todos os dias atualizadinhas aqui para vocês e também deixa aquele like que ajuda o vídeo a chegar para mais palmeirenses. Bom pessoal, preciso trazer dois assuntos aqui para vocês, vamos falar aí sobre o dirigente que foi praticamente definido já para a temporada aí de 2020 e também vamos falar de um jogador aí que o Palmeiras está interessado, o Palmeiras tem interesse, o Palmeiras está sondando aí para poder trazê-lo até para o ano que vem também fazer parte do nosso elenco. Então vamos começar falando desse jogador que é o Jorge, tá? É o lateral do Santos, ele é jovem, tem 23 anos, foi revelado pelo Flamengo, aí acabou indo para o Mônaco, no qual ele não deu muito certo lá e veio por empréstimo aí para o Santos, então ele fica até o final do ano, só que o Mônaco quer vender o jogador, porque o direito do jogador é totalmente do Mônaco. Então gente, vocês vão falar, Cássio, o valor é salgado. É um pouco salgado sim, gente, são 10 milhões de euros, tá, que o Mônaco está pedindo aí por esse jogador, equivalente a 40 milhões de reais. Ai, Cássio, é muito dinheiro, nossa, para um lateral. Gente, nós temos Diogo Barbosa, e aí? Né, é lógico, a gente não pode cometer nenhuma loucura, Palmeiras não pode cometer loucuras, não pode até porque, né, vamos terminar o ano no vermelho. Mas gente, nós pedimos tantas, tanto contratações pontuais, a gente pediu tantas, é, que tanto que o Palmeiras olhasse com carinho para aquilo que a gente tinha mais dificuldades, que a gente mais precisava, e eu sei, estava no jogo lá, viu, e eu vi o tanto que o Diogo Barbosa foi cornetado quando pegava na bola, pelo amor de Deus, não era só cornetado não, é por pegar na bola, é que é ruim mesmo, sabia nem dominar a bola ali, e errava o tempo todo e a torcida doida ali com ele, então acho que a gente precisava, assim, dessa posição, olhar com carinho, o Jorge é novo, e talvez o Palmeiras pudesse fazer uma proposta, ah, não vamos pagar isso por ele, mas tentar, né, tudo é negociação, aqui no mundo do futebol é tudo negociação, então pode ser que o Palmeiras tente trazer esse lateral, então o Marcos Rocha e Diogo Barbosa não fiquem aí para o ano que vem. Tem o Esteves, né, da base também, que é um lateral muito bom e poderia estar compondo o elenco para o ano que vem, mas a gente poderia, sim, tentar o Jorge, ou outro lateral, qual você aí do canal indica, eu sei que o Jorge é um bom lateral, que eu acompanho ele, vejo ele no Santos, então eu quero que você aí deixe a opinião de vocês, se vocês acham que é uma loucura, que é muito dinheiro, ou que o Palmeiras deveria, sim, investir nesse jogador e olhar com carinho aí para as nossas laterais. Bom, pessoal, então, sobre o jogador aí já está falado, né, vamos falar agora sobre que todo mundo está esperançoso, todo mundo está feliz, querendo saber qual vai ser o substituto aí do senhor Alexandre Gastos, né, e aparece que nós já temos mesmo o substituto, saiu essa notícia ontem à noite, e o substituto, para nossa alegria, é o Diego Serri, gente, tá, ele é dirigente hoje do Bahia, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, porque muita gente não conhece quem é o Diego Serri, todo mundo sabe, né, que é o diretor executivo aí do Bahia, mas ninguém sabe muito sobre a vida dele, né, ninguém sabe, então vamos ler um pouquinho aí, só um pedacinho sobre ele, depois eu deixo mais alguns comentários aqui, a minha opinião, a notícia é boa, é que não vai vir o Rodrigo Caetano, todo mundo estava falando, pelo amor de Deus, não quero esse cara aqui, né, que é lá do Internacional, então parece que vai bater o martelo mesmo no Diego Serri, nos próximos dias aí, o Palmeiras deve estar anunciando oficialmente, então vou ler um pedacinho aqui sobre a trajetória dele aí, ele é novo, tá, tem 44 anos ainda, mas a filosofia de trabalho dele é bem, bem interessante, eu acho que vai ser perfeito aqui para o Palmeiras, então vou ler rapidinho, e aí a gente comenta mais um pouco sobre ele. Ai celular, vamos celular, vamos celular, ai gente, desculpa, mas olha, eu já falei mil vezes aqui, né, que a minha vontade de tacar o celular na parede, é, de tacar o celular na parede, não presta, é que gente, eu fui assaltado ano passado aí, só tem azar também, né, no jogo que a gente foi eliminado ano passado da Libertadores, ainda roubaram o meu celular ainda, e aí tive que comprar esse aqui, é o que eu tô tendo até hoje, não tive condição de comprar outro celular, e aí ó, patrocinadores de celular, vamos patrocinar o canal aí, brincadeira gente, vamos aí para falar do que interessa aqui, né, bom, o Diego Serra, ele foi gerente de futebol do Ceará de dezembro de 2012 a 2015, período em que faturou a Copa do Nordeste e chegou a final de outra edição, além de ter sido duas vezes campeão estadual. antes trabalhou como diretor executivo no Red Bull de 2010 a 2012 e do Grêmio Barueri Prudente de 2007 a 2010, quando conseguiu acesso à Série A do Brasileiro e alcançou a décima terceira colocação do Paulistão. Bom, e aí ele fez um trabalho muito bacana no Bahia, está fazendo um trabalho muito bacana no Bahia, porque quando ele pegou o Bahia, o Bahia estava em décimo terceiro lá da Série B, né, então ele conseguiu acesso para a Série A, ainda está fazendo a melhor campanha do Bahia aí, na era dos pontos corridos esse ano. Então é um trabalho bacana, ele fez o Bahia aí renascer das cinzas, com uma política diferenciada aí, barrando, né, os medalhões, os medalhões e ajustando a folha salarial aí do Bahia. Então ele é um cara que acredito que saiba trabalhar com esse tipo de jogador, nós vamos precisar desse tipo de jogador sim, né, aquele jogador mais medalhão, que chega mais para resolver. Então a filosofia de trabalho dele é bem interessante, acredito que vocês não conheciam muita coisa dele aí, eu também não, eu fui pesquisar mais sobre ele para trazer uma informação mais legal para vocês, né, ah, Diego Serra vai ser contratado pelo Palmeiras, beleza. E aí, ele é diretor, ele é diretor lá do Bahia, mas quem é ele? O que ele já fez, então ele é novo, acredito que a maior experiência dele vai ser pegar o Palmeiras mesmo, vai ser o auge da carreira dele. Ele nunca foi aquele diretor que, popstar, né, ah, sabemos quem é, o que está fazendo, que gosta de aparecer, não. Então ele sempre foi mais reservado e está fazendo um bom trabalho no Bahia, é muito bem elogiado lá. E assim, então a gente espera que ele faça um bom trabalho aqui, o Cícero também vai ter mais voz aí dentro do Palmeiras, vão utilizar um pouco mais da base, né, que a gente pediu muito. Então vai ser uma das filosofias de trabalho para o ano de 2020. Pelo que tudo indica também, assim que ele for contratado, já vai começar aí com urgência o planejamento do ano que vem. E gente, sinceramente, eu gostei. Eu acho que não tinha muitos nomes aqui no mercado, eu até trouxe uma vez aqui para o Canal Escuro, né, só que ele renovou com o Bragantino, então, tipo, era impossível ele ter vindo. E eu não via nenhum outro nome, até falei, ah, gente, estou tão fadigada com o Palmeiras que eu vou esperar o Palmeiras decidir aí e buscar nomes. E esse Diego aí, ele ainda é palmeirense de infância, então eu acredito que um palmeirense, né, que de coração aí, jamais traria um Carlos Eduardo, um Deverson, jamais jogaria tanto dinheiro da sociedade esportiva Palmeiras fora, sim. Vai ter erros? Com certeza, pode acontecer erros, isso é normal. Mas lógico que nós queremos mais acertos do que erros e, gente, vamos ter paciência. Eu aqui, né, como torcedora também, peço para você, torcedor, ter paciência. Gente, vamos deixar o cara trabalhar, vamos dar espaço para o cara mostrar aquilo que ele sabe fazer, né, vamos ter paciência nas contratações, assim como temos que ter paciência também, se caso o São Paulo ali mesmo, que vier para o Palmeiras. Gente, a torcida tem que ter paciência. Nós pedimos mudança, não pedimos? Nós pedimos tantos. Eu, principalmente, gritei tanto aqui esse ano por mudanças. Então, isso está acontecendo. É algo totalmente diferente. Parece que o cabeça de ovo aí do nosso presidente acordou para a vida. Então, gente, vamos ter paciência. Torcida do Palmeiras, por favor, que eu sei que a gente é corneta. Eu sou também, né? Quem não é corneta aí na torcida do Palmeiras, que levante, que atire a primeira pedra e que levante o dedinho. Mas, sim, gente, nós somos cornetas, mas vamos ter paciência, porque nós pedimos por mudanças e isso está acontecendo. Então, queremos algo diferente para o Palmeiras para o ano que vem. E que ele seja mesmo o dirigente aí para assumir e para mudar completamente a história do Palmeiras. E bom saber que ele sabe trabalhar com medalhões, que não vai ter o jogador bicudinho ali, né? Tem que saber trabalhar, tem que saber que aqui quem está pagando o seu salário tem que ter o respeito por quem está pagando o seu salário. Então, é isso que a gente quer aí para o ano de 2020 e contratações certeiras, pontuais, sem promessas, sem promessas, sem promessas, tá bom? Então, esse era o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Notícia boa aí para começar o sabadão. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário de vocês aqui, se seria o diretor ideal aí para vocês. É muito importante a opinião de vocês. Não sei sobre valores ainda, não foi definido nada. Então, nos próximos dias aí é para o Palmeiras bater o martelo. E aí eu trago oficialmente, falar assim, ó, gente, olha lá, está no site do Palmeiras, é oficial, mas, gente, pode ficar tranquilo que esse vai ser o diretor executivo do Palmeiras, pelo que tudo indica aí das notícias, tá bom? Então, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê amanhã aqui no pós-jogo, né, do Palmeiras e Cruzeiro aí. Vamos ver se eu vou estar feliz aqui, sorrindo, que o Palmeiras vai conseguir rebaixar o Cruzeiro. Vamos ver. Tudo está nas mãos do Palmeiras, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e avante palestra. Tchau.